Olha o golaço que o Dinego fez em mim. Eu não acredito, não é possível, velho. Nem eu acreditei, confiram com nós no replay. Pepe, já tirei a vela. Confiram em câmera cheia agora. Olha como é que foi o lance. Eu não acreditei, não é possível. Começou aqui, confiram com a gente. Ó, leu, cobrou, bateu no meu carinho, filho de um ar, outra tocou errado, Pepe catou a bola, chutou e... GOOOOOOOL! Não é possível. Manhê, tô no print! Essa vai pro Face, hein, pessoal.